Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar aqui da nossa carteira ISD do mês de abril. Agora, antes da gente começar a falar do nosso conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com quem você acha que pode gostar desse tema e agora sim, vamos começar. Fala pessoal, mais um mês, estamos aqui de novo com a nossa carteira ISD e obviamente comigo, Rafaela Dortas. E aí Rafa, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo, tudo sensacional, muito bem. Pessoal, antes da gente falar um pouquinho da mudança da carteira, que a Rafa vai trazer aqui, é o pano de fundo, acho que é importante comentar um pouco do que tem acontecido no mercado, até nos papos recentes com o Cadu, o Carlos Eduardo Sequeira, nosso estrategista, ele tem frisado bastante sobre isso, a mudança de todas as carteiras, quase que de forma generalizada, aqui para o mês de abril, tem sido uma carteira, são carteiras mais propensas a risco. Vocês vão perceber que as carteiras adicionaram mais beta na composição, justamente por uma questão de nível de preço, posicionamento de mercado mais leve e uma expectativa após o arcabouço fiscal, que está sendo ali, enfim, as condições de contorno estão sendo construídas, mas que a gente tenha um movimento, como eu falei antes, mais pró-risco, mais propensão a risco em alguns ativos. Feito esse preâmbulo aqui inicial, um pouco do contexto, porque isso também acabou interferindo, já dei um spoiler aqui na própria questão da carteira, Rafa Dortas saiu, uma empresa que já estava há algum tempinho na carteira, deixou esse mês e trouxemos beta para a carteira. Saiu a WEG e entrou? B3. B3, então já nessa nossa discussão. E por que B3, Rafa Dortas? Porque a gente acredita que a B3 tem boas práticas de sustentabilidade, a gente vai contar um pouquinho para vocês porque, e até atualizando com o relatório anual que a B3 soltou, tem duas semanas. Então, primeiro, antes de tudo, o que a B3 faz? A B3 é uma grande plataforma, é um ambiente de negociação para os clientes, para as pessoas físicas e eles estão muito preocupados, como estratégia central da empresa, de ser uma plataforma de tecnologia segura e eficiente, ter regras claras e justas, ter uma forma de operar que seja não burocrática e ter canais de atendimento adequado para os seus clientes, que são os operadores da B3. E aí, tem três grandes vetores, antes da gente falar do ISD mais tradicional, mas tem três grandes vetores que a B3 coloca, que a gente entende que fazem também com que ela seja um bom call de sustentabilidade. Democratização do mercado de capitais, ela está muito preocupada com isso. Segunda coisa, ela está muito preocupada com inovação. E terceiro grande vetor ali é o cliente no centro. Então, democratização do mercado de capitais. Eles reportaram no relatório anual que o volume de CPFs que fizeram operações ali na B3 até 2022 foram 17 milhões de contas. Além disso, a B3 tem uma série de iniciativas para educar a pessoa física para que ela consiga investir. Ela tem um site que chama Bora Investir, que explica exatamente como funciona o mercado de capitais e, além desse site, ela tem um subsite que chama Grama do Vizinho. Então, se ela percebe, a Rafa e o Bruno negociam e têm perfis parecidos de risco, ela vai também falar o que o Bruno tem de produtos para que a Rafa consiga olhar e dizer se faz sentido ou não. Além disso, ela fez uma cartilha para o investidor mostrando o que é o mercado de capitais como um todo, o que é uma corretora, para que existe um agente de investimento. Então, tem essa parte de educação muito forte. Inovação. Eles estão muito focados em acelerar o negócio de Data Analytics. Então, em 2021, eles compraram a Neway, que é um servidor que você consegue consultar CPF, CNPJ, tanto do ponto de vista de risco quanto do ponto de vista de estrutura societária. E, em 2022, eles anunciaram a aquisição de uma empresa que olha para a inteligência artificial. Olhando para cliente no centro, eles têm NPS, fazem consulta, mas além de uma procura mais passiva, eles ativamente também têm como se fosse câmaras consultivas com representantes do mercado para discutir melhorias no atendimento. Indo para a estratégia ESG, eles têm três objetivos muito claros. Ser uma companhia alinhada às melhores práticas de sustentabilidade. Dois, introduzir boas práticas ESG no mercado brasileiro. Eles fizeram, lançaram um guia de sustentabilidade no ano passado, que já teve mais de 2 mil downloads, um guia de sustentabilidade para as empresas. E, três, fortalecer o portfólio de produtos e criar novas frentes de mercado no mercado ESG. Então, um dos produtos que a B3 tem, o índice de sustentabilidade da Bolsa, ano passado, foi a maior quantidade, quantidade recorde das empresas inscritas. Então, tem uma vontade muito grande das empresas se adequarem às práticas da B3. E também a gente teve cerca de 80 empresas dentro desse índice de sustentabilidade. Além disso, a B3 tem uma meta de curto prazo para criar um índice voltado para a diversidade. E aí, só para terminar a parte de ESG, falando de dois pontos específicos que a gente tem, que sejam materiais, mais diversidade, mais mudanças climáticas é um tema, é um pouco a bola da vez. Para o tema de diversidade, a B3 se comprometeu, até 2026, ter 35% de mulheres em cargo de liderança. Em 2022, ela fecha com 28% de mulheres. Então, ela está bem próxima de atingir esse QPI. E na parte ambiental de mudanças climáticas, a B3, há muitos anos, já vem olhando para esse tema. Eles, desde 2011, fazem o inventário das suas emissões de carbono e compensam, compram crédito de carbono para compensar 100% das suas emissões de carbono. E o segundo é que, a partir desse ano, eles vão começar a comprar a energia do mercado livre de energia, que eles querem diminuir as suas emissões de escopo 2, que são aquelas emissões provenientes do consumo de energia. Então, de maneira geral, a B3 está focada muito em inovação, tecnologia, atendimento ao consumidor. Também está olhando para dentro, para os temas de diversidade e meio ambiente. Perfeito. Bom, e só complementando agora a Rafa, a B3 claramente é uma tese vencedora nessa discussão nossa de adicionar beta do mercado. Não é impactado por questão de deterioração de inadimplência, se beneficia do crescimento, do aumento das expectativas relacionadas à potencial queda de juros no segundo semestre, enfim, que existe essa possibilidade no mercado. E, consequentemente, acaba sendo um veículo importante de entrada de capital estrangeiro, uma vez que a tese de Brasil, de novo, faça sentido. E a gente, historicamente, percebe na B3, como eu falei antes, como um veículo para você capturar esse movimento de propensão a risco em écolis aqui no Brasil. Bom, Rafa, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigada a você. Pessoal, mais um mês aqui com vocês na carteira ESG. Muito obrigado pela atenção de todos. Está a carteira aqui embaixo, no link, para vocês darem uma olhada. Conheçam também as outras carteiras do BTG Pactual, carteira Small Cap, AtemSin, Access, carteira de dividendos. Tem um hall aqui para vocês darem uma olhada com carinho. E até o próximo mês. Um abraço.